Recentemente aqui no Minecraft Utopia eu fiz o meu primeiro carro E depois eu fiz um leilão de carros, porque dinheiro é bom né E isso tudo era uma grande parte do meu plano pra todo mundo começar a gostar de andar de carro Mas hoje é um grande dia pra nós, porque hoje eu vou vender carro pra todo mundo do servidor A questão é, eles vão querer comprar? Então se você quer saber se isso rolou e quanto dinheiro eu ganhei É muito importante que veja o vídeo até o final e se inscreva, fechou? Vamos começar o dia de uma forma bem da hora Bom dia, essa aqui é a vista da minha varanda, gostaram? Não sei se ela é tão boa né, mas estamos aqui em mais um dia de Minecraft Utopia Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo esse vídeo Tamo junto, obrigado por assistir na minha vida galera E é o seguinte, hoje eu quero lançar vendas aqui no Minecraft Utopia Como eu falei, eu tenho já a minha mobilete e eu já vendi dois carros Um pro Apu e um pro Biel E eu vendi num leilão, porque a ideia de fazer um leilão era deixar todo mundo com vontade de ter um carro Então hoje a gente vai fazer alguns carros e vamos sair pra vender A parte legal disso é que é o seguinte Só eu tenho acesso a essa passagem secreta que leva pra única bancada do servidor Que é capaz de craftar carros Então só eu consigo criar carro Seja carro de kart, até um jipe ou um simples velotrol E pra fazer esses carros e tudo mais pra gente vender Eu vou precisar de muito minério A parte boa é que no último vídeo, pra quem não tá ligado Mano Lajota minerou um monte Que por sinal o vídeo tá incrível Então quem não viu, passa pra ver aí ó Na descrição tem a playlist completa de todos os vídeos de Utopia Pra quem não viu ainda Enfim, se eu não me engano, a gente teve vendas nas nossas lojas Vamos dar uma olhada se rolou alguma coisa Estacionar aqui né Oi Ana, tudo bom? Aí ó, tô falando Teve quantas vendas? Dois cobres Teve uma venda só Foi do Biel Aí ó, o que ele pediu aqui? Vamos ver Pô, bastante minério, bastante minério Deixa eu colocar aqui na garupa da motinha Biel E o ticket do Biel A gente devolve pra loja Bom, como eu falei A loja tava com promoção Então vamos subir o preço dela pra um ferro A entrega comum E a entrega expressa tá pra três ferros A promoção é boa Porque com isso a gente consegue atrair os clientes pra nossa loja Eles gostam dela E vê que a vida é mais prática com uma loja E depois nós sobe o preço Porque se nossa loja não Vamos, vamos Ai, que... Não lançou até agora, né? Ih, gente, olha só Que da hora Tá começando a crescer aqui Eu acho que é Alicerce o nome disso, tenho certeza Mas tá começando a crescer o correio E aí, gente, boa? Deixa eles trabalhando aqui, gente É, mas pelo que eu tô vendo De novidade na cidade Que a gente tem por hoje é só Mas bem legal Que vê que nossa loja vendeu E que aqui já tá evoluindo, né? Aliás Antes da gente fazer a encomenda do Biel Eu tava lembrando que eu precisava de caixa de papelão E como eu não tenho como fazer caixa de papelão Vamos lá na casa do House E vamos ver se ele tá fazendo encomenda pra gente Sabe, Jarminho, bom? A fábrica do House é logo atrás do banco Que tu é facinho de achar Ah lá, mano Mano, olha que da hora Essa fabricona do Hars Enfim, deixa eu estacionar aqui Eu vou chamar ele O Hars Eita, tem alguém chamando lá Opa, e aí? Cheguei aqui, ó Ih, Zé, não tô te vendo não Tô aqui Ah, e aí, Hars, tranquilo? Como você tá? Que minhado foi esse? Tá com um garoto dentro do bolso? É, minha pantufa Ela tem bateria que faz barulho Aí, ó Para de bater nela Para de bater nela Diga aí, o que que manda? Ô, Hars Queria fazer uma encomenda com você, cara Hum, que tipo de encomenda que você quer? É, eu queria comprar caixa de papelão Eu tô ligado que esses mods que você tá mexendo aí Eles tem como craftar isso Então eu queria encomendar contigo Hum, eu sei Aquelas caixas que você coloca o item nela E quebra e ela fica Não dropa, né? Isso, essa mesmo Pra fazer minhas entregas da loja, sabe? Hardbox é o nome, eu acho Bom, quantos que você queria? Ah, cara Se tu conseguisse umas 5 Tava muito bom Só 5? Ah, 5 Depois eu venho Eu compro mais Tem que ver se Eu quero testar o produto, sabe? Cara, eu tenho uma máquina aqui Que faz esse produto Só que ela não tá montada ainda Ah, não, tá tranquilo Eu espero Então eu passo aqui a noite? Cara, faz assim, ó Eu vou agora pegar as coisas Pra montar essa máquina Deixar ela tudo instaladinha Pronta pra ser usada E faço as cardbox Aí, se você puder passar aqui de noite Pra pegar Fica bom pra mim Cara, fechou então Pânico demais E quanto que vai ficar? 5 moedinhas de cobre 5 moedinhas de cobre? Pô, tá de boa Tá de boa Tá de boa Então é um negócio fechado, Ross Até mais tarde Ah, por sinal Eu tô ligado que você não tem carro Mais tarde a gente pode conversar Que hoje eu vou começar a vender alguns carinhos Eu sei que você queria muito um Quero sim Quero muito, velho Mais tarde nós falamos Falou Falou Até mais tarde Bom, de qualquer forma Já estamos aqui em casa Tomara que o Harry não demore muito pra entregar nossa encomenda Mas tá tranquilaço Ó, peguei um funil E vamos começar A esquentar os minérios do Biel Pra entregar pra ele Olha, como seria tão ligado Como funciona Eu deixei todos os ferros derretendo E já coloquei nosso reloginho mágico Pra deixar tudo automático Enquanto isso Alguns dias atrás O Biel veio vender pra gente uma Lucky Block E com aquela Lucky Block A gente conseguiu esses cachorros Aí vocês comentaram Num vídeo o nome que eu devia dar E vocês falaram Que o nome pode ser O nome da galera da série Então tipo Apu, Biel Pedrux, Delete Cardin E House Eu só não vou colocar mesmo Porém Todo mundo quase tem skin vermelha, mano Daí eu falei Mano, comenta umas cores aí Pra gente deixar diferenciado A skin da galera, né Então seguindo os comentários de vocês O Apu é vermelho Que já tá vermelho Então vai pra lá Pedrux magenta Que já tá magenta Então vai pra lá O Cardin Ciano O Rar Vocês falaram verde O Delete Amarelo E o Biel Já tava preto também, ó Algumas cores já acertaram Eu acho que seria uma coisa legal A gente levar eles pra casa Eu ainda não tenho uma casinha de cachorro Mas a gente pode levar eles E daí vocês falam Vocês querem que eu faça uma casinha de cachorro Pra eles aqui fora Pra ir com as galinhas Galinha e cachorro Se tá bem na vida real Prontinho Todo mundo junto Eita, Biel Quanto feio Tô achando que logo, logo Minha lava vai acabar Eu vou ver se eu falo com o Delete Pra ele me vender um tanque melhor De qualquer forma Vamos duplicar esses minérios do Biel aqui Gente Os minérios do Biel já terminou Só que dessa vez Em vez de deixar todos os minérios Tipo bloco de ferro e etc Eu fiz isso daqui Eu acho que a gente separa os minérios Sem sem bloco Dá uma impressão que tem bem mais A probabilidade dele achar Que foi da hora Vim aqui na nossa loja E voltar é bem maior Serve, Jaiminho Bom? Agora pega aqui esse presente do Biel E na real O Biel tá ali Vamos entregar pra ele, pessoalmente Eu acho que o Biel não tá aqui Tá, vamos fazer aqui o presente do Biel Para Biel Swift Agradeço a preferência Volte sempre Vamos Cadê o Biel? Aqui, pronto Tá entregue pro Biel Agora, eu tava pensando o seguinte Sei lá Deixa eu só ver, né? Vai que, né? Vai que, né? Eu tava pensando o seguinte E se eu escolhesse eu mesmo Os carros que eu vou vender E a gente sair vendendo por aí já Eu sei que o Delete quer comprar Eu sei que o House quer comprar Eu sei que o Carlin pode querer comprar também Deixa eu abrir aqui a passagem secreta E vamos dar uma olhada na lista de carros que a gente tem Bom, as pessoas que eu acho que vai estar online hoje Pra comprar carro É o House e o Delete Porque eu sei que eles vão entrar ainda hoje na cidade Então, eu tô olhando todos os carros que tem aqui E eu tô pensando o seguinte Qual vai mais agradar a eles que eles vão querer comprar? Pro Delete, eu acho que o carrinho de golfe é mais do que perfeito, mano Olha só esse carrinho Por mais que ele seja até que caro de fazer Porque ele usa muito ferro A parte boa dele é que ele é um carro aberto E o Delete tá fazendo a fábrica da NASA A indústria da NASA E eu acho que combina demais Você sempre consegue imaginar nessas indústrias de tecnologia As pessoas andando com o carrinho de golfe Porque é fácil de entrar e sair e tudo mais E é leve, é bom de transportar Já pro Mano House Como ele tá fazendo uma indústria aqui Aquelas indústrias lá que tipo tem umas Uma fábrica mais antiga assim Uma área mais rural Tanto que a área do House cheio de floresta Eu acho que esse Jeep aqui Mais off-roader É o carro perfeito pra ele Então... Eita, prelo, é muito recurso Tá, vamos começar fazendo o carro do Delete Que é mais barato Ó, eu tirei uma foto de tudo que a gente vai precisar Pra fazer o carro do Delete Tá, eu tô tentando pegar tudo que eu tenho aqui Pra deslizar minha própria vida Eita, olha um Creeper Ó, Creeper, vem cá, explode aqui Tá correndo? Fala Creeper, tá com medo? Tá com medo? Hehehe Uh, 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 uh Pra quem não tá ligado Eu tenho essa botinha de gatinho Essa aqui, olha E os Creeper tem medo dela Bom, deixa eu pegar esse um pack de ferro Que eu tenho aqui E colocar eles pra duplicar Vou pegar um pouco de redstone E ó, na nossa bancada de trabalho A gente já pode fazer as grades Basicamente a gente já tem grade e redstone As outras coisas que faltam pro nosso carro É basicamente ferro, lã branca e painel E painel é isso daqui Pra fazer ele é bem fácil Aqui só mistura pepita de ferro Com corante branco A gente faz oito painéis Tá, conseguiu o concreto Mas fiz um pouquinho a mais Porque eu tô com esperança Que já seja o suficiente Com o próximo carro também Se vai ser, né? Já não sei Mano, e vocês tão curtindo Esse bagulho aqui de vender carro Eu tô amando, mano Deixa eu gostei Se tiver muito gostei Eu faço mais carro E começo a vender upgrade Porque eu tô vendendo Todos os meus carros Com motor de pedra E vai do motor de pedra Tem o de ferro Ouro e diamante Então dá pra vender Um carro mais da hora ainda Então comentem aí Se vocês querem E isso aqui não é pepita de ferro não É de prata, eu confundi Sai daqui Já tem que pegar um bloco de ferro Aqui no meu baú Enquanto o resto do nosso céu Tá sendo duplicado A gente só pretende Mais uma coisinha Que era uma tesoura Basicamente por aqui Pertando essa casa Tinha várias ovelhas Eu vou pretender de lã A lã serve basicamente Pra gente fazer o banco do carro As partes mais fofas, sabe? Eu esqueci que tinha tanta galinha aqui Opa, vem pra cá Vem pra cá Será que tem mais ovelha por aqui? Oiê Tudo bom? Olá Tá bom Acho que eu tenho tudo Tá bom Faltou um pouquinho de ferro Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o motor do carro Pra fazer esse motor A gente vai precisar De um bloco de redstone Cinco ferros e duas madeirinhas Basicamente O carrinho de golfe Utiliza um motor elétrico Aí a gente evolui ele Pra nível de pedra E tá ótimo Agora vamos atrás de mais ferro Boa Passou um tempo legal Eu acho que a gente já tem Os ferros suficientes agora Eu aproveitei também E eu fiz um motor grande Que é pra fazer o carro do house Pra fazer ele Eu basicamente usei dois pistões Bloco de redstone Bloco de... Mas como a gente melhorou Bastante ferro Tá de boas E com isso Eu acho que a gente já tem tudo Pra fazer o carro do deletinho Vamos descer aqui Nossa passarela secreta E na nossa bancada Sabe o que tá faltando? Roda Vale, deixa eu fazer a sós Obviamente eu tô fazendo A roda de fábrica Que é a mais de boassa Porque no meu futuro Eu quero vender Upgrades pros carros Mas aqui Eu acho que a gente já tem Tudo pra craftar O carrinho de golfe do deletinho Então, craft Vamos colocar ele aqui Abrir ele Pra gente ver se ficou legal Ficou bom, né? Essa gasolina aqui Funciona nele Eu coloquei só pra testar Vamos fechar ele aqui Por enquanto Agora pro carro do house A gente já tem tudo também Incluindo o motor e roda Só falta mais ferro Eu acho que talvez Já tenha o suficiente Vamos dar uma olhadinha É? Já temos Então o motor Roda Eu acho que o corante vermelho É bem a cara do house Corante vermelho Agora sim Vamos colocar ele aqui no chão E vamos ver Caraca O tamanho do carro Meu Deus Mano do céu Esse carro é muito grande Ele foi caro Vai dar pra comprar bastante nele Isso é bom Tá Agora eu só preciso fazer Dois galões de combustível Que é baratinho de fazer E encher eles com gasolina Que a gente fabricou nos outros vídeos Então vai ser bem de boinha Beleza Se passou um tempinho já Já tenho dois galões de combustível Cheio E o carro do house Vai ser o primeiro Que eu vou entregar Não faz nenhum sentido Eu conseguir carregar o carro dele Mas eu consigo Vou colocar bem aqui Olha O meu plano pro carro do house É o seguinte O carro dele É muito doido Tá ligado? Então vai ficar mais doido ainda Quando eu fizer isso daqui Pra vender pra ele o carro Pegar o carro dele Subir na minha moto E ir sem as mãos Isso não faz O mínimo sentido Mas O JPVP Quem conhece a história Não justifica E não tem dúvidas Bom Vamos até a casa do house E vamos encontrar ele Pra entregar esse carro aí Quer dizer Tá vendendo pra ele Olha o Bel ali Tá perdendo Tá perdendo Tá olhando Quando ele é limpo Ele tem um carro Ah não O Bel já tem carro né Jaiminho Dá um ligue no carro Que eu vou vender Como eu carrego isso Você não precisa saber não Mano E olha O barrancão Que é andar pra casa do house Vai ser perfeito pra ele Um carro potente E grande Como esse jeep Ele vai amar Se eu não me engano A casa do house É logo ali Vamos falar com ele Starving hearts E aí mano Que que é isso Tá forte Cara Assim Eu não sei Tu mais Eu olho pra sua fábrica Eu olho pra essas montanhas Aqui Ultra difícil de andar E pra mim Não tem outra resposta A não ser este carro Sim cara Op-cap Ranger Caramba Como que você adivinhou Meus pensamentos Cara Olha o tamanho da roda Aro top Pânico 4x4 Tem espaço pra colocar coisa aqui atrás Cabe duas pessoas E o melhor de tudo O volante é na parte da direita Significa que é japonês De drift também É japonês É jip Cherokee Cherokee Do japonês Nem sei Nem sei Nem sei também Mas Raul Você gostou? Diga Gostei pra caramba Já tá à venda? Então Raul É o único jip do servidor E o maior carro Até o momento E está à venda Caraca Velho Você trouxe pra mim Cliente especial Ah God demais É mano Pensei em você Foi a primeira pessoa Que eu pensei Pra vender um carro Mais pânico de todos Muito da hora Cara Mas e aí Quanto que tá custando? Então Raul Levando em conta O preço do leilão E tudo mais Que essa caminhonete É 4x4 Não preciso nem explicar O quão maior que ela é Que todos os carros E mais potente Eu tava pensando assim Na bagatela De duas moedinhas de ouro Que tu acha? É o dobro do que a motinha Cara Eu acho o preço bacana Duas moedinhas de ouro Tá da hora Só que é o seguinte Tava vindo aqui Minha carteira E eu tô zerado Preciso ir lá no banco Pegar o dinheiro Você me dá uma carona até lá Raul Se te dou uma carona assim Vai ser a primeira volta Que esse carro vai dar Faz o seguinte Quando você comprar Eu vou te dar um galão Cheio de combustível De graça Tá bom? Tá Daí o galão é seu pra sempre Quando você quiser reencher ele Você vem falar comigo Mas faz o seguinte então Pode abastecer o seu carro Pela primeira vez Olha onde que é Aí ó No buraco é de gasolina Tá indo? Vê aí Vê aí na durabilidade Tá gastando Gasta tudo Gasta tudo Tá o galão é seu então Raul Sobe aí que eu vou te levar então Ai que da hora Uhul Haars Olha a potência Haars Caraca velho O Arranger mano Mano Ela está passando por tudo Nada para ela Nada cara Esse aqui é o carro do campo O cara que gosta de desafio Superar desafio Que da hora Raul Se esse mini Thest Driver Não te convenceu Eu não sei O que pode convencer você Sem falar que Olha aí mano Você está com a mãozinha na janela Muito style cara Thest Drive Verdade mano Que irado cara Bom Inclusive você viu aí Que o caminho está tenebroso A gente tem que providenciar As ruas aí mano Falar com alguém Para fazer umas ruas Então Raul Eu estava reclamando Com o gerente do banco Ele falou que vai arrumar isso aí Mas qualquer coisa A gente pode negociar Eu posso fazer um caminho Para você Igual eu fiz na minha base Mas primeiro Vamos focar no carro Né Raul Tá Ó eu vou lá pegar meu dinheiro Então já vem Aguenta aí Tá bom Tá bom Mano e como vocês estão vendo Eu acho que o Raul Amou o carro Deu muito certo Mano que carro Um louco né Pô esse tour foi demais Olha o carlinho ali Tentar vender para ele Depois um carro também Mano que da hora Esse carro é bem bom né Bem bom Posso até fazer um desse Para mim depois Eu tenho que melhorar Minha lambretinha Eu tenho que fazer um carro Aí LG Já estou de volta aqui mano Porra tudo certo cara Então você vai querer fazer a compra mesmo Cara quero Cara quero sim Mano pode mandar então Duas moedinhas de ouro Tó Tá na mão Raul Muito obrigado Pela preferência Então Raul O carro é teu cara É teu Caraca velho Que da hora Meu primeiro carro Velho Que lindo Faz o seguinte Só bem no volante Vou tirar uma foto sua Tá 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 Olha eu aqui Olha pra mim Tá lá Tá lá Tem uma cópia Eu quero Eu quero Eu quero Aí Gostou Da hora demais Vou mandar lá pra minha mãe Mãe vem sim na vida Comprei um carro Ó Raul Quando eu precisar de combustível Melhoria de pneu Melhoria de motor Qualquer coisa Pode falar comigo Tá bom Beleza Valeu LG Góde demais É nóis Tamo junto Vou dar um rolê Meu Como eu tenho tanto dinheiro Eu não entendo Como eu consigo Tá Enfim Agora só falta A gente vender o carro Do deletinho A parte boa De conseguir tanto dinheiro Do nada assim É que eu adoro Gastar dinheiro Na cidade Como vocês perceberam Tipo qualquer coisa Que aparece Eu tô torrando dinheiro É bom Porque eu posso Comprar tudo Que aparece pela frente Eu gosto disso Na realidade Por sinal Comentem no vídeo Coisas que vocês gostariam Que eu comprasse Aqui da cidade A única coisa Que eu não tenho interesse No momento É comprar aquele bife eterno Ele é muito caro E eu acho Que ele não é tão legal De comprar Por causa Que eu não vou sentir Fome E daí não tem Porque eu ir na cidade Nas lojas Eu gosto muito De fazer Nas lojas Então Eu não acho legal ele De qualquer forma Vamos até o deletinho Vender mais um carro Nossa que satisfação Tá vendendo os carros Vocês não tem ideia Bom como não tem Estrada da casa Do deletinho Pra minha Vamos só seguir aqui De boa Pela margem do rio Acho que é mais de boas E a gente acaba achando A casa dele mais fácil Aí ó Achei o caminho De boinha aqui ó Tipo não é tão estreito Assim mas dá pra passar né Caso do deletinho Pra lá se eu não me engano Oxe o que é isso daqui Tá não pera Foco na venda Depois eu volto aqui Pra ver o que é Sobe aqui tudo E anda reto Que vai dar direto Na casa do deletinho Ali ó Tamo chegando Tamo chegando O deletinho tá ali dentro Pera aí Vamos estacionar aqui ó Acho que é um lugar Feito pra estacionar mesmo né Vou colocar o carrinho dele Aqui assim ó Não pera Vou colocar assim ó Porque a primeira vista dele Vai ser isso Dindong Dindong Quem que é Dindong É eu Você não tem que o pai Eu tive que fazer o som Cara foi mal Tem ninguém Dindong Pô vai quebrar meu Portão aí Então me atende Você não escutou Que não tem ninguém Mas eu vi você Tá 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 Zé 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 Seguinte Eu tava pensando no que Mano Delete Gameplays Tem simplesmente A NASA Mano Tu é muito incrível Por ter a NASA Já não concorda comigo Não Obrigado Eu fico deslongeado Só que Delete Tem um problema enorme Com sua NASA Ela é falha Por que Cara Você tem Literalmente Um prédio Sobre tecnologia Espacial Incrível E você Não tem Um carrinho De golfe Olha É que Na verdade Eu não tenho muito tempo Pra ficar jogando golfe Não Tem que trabalhar Delete Não é pra jogar golfe Você nunca viu a NASA Nunca viu a SpaceX Nunca viu nada assim mano Os cara Eles tem que ter um carro rápido Seguro pra uma fábrica E prático Tá vendo o carrinho de golfe Como pode quatro pessoas Mano Olha que prático E sem falar Que delete Você é pra pensar Você tá levando uma mercadoria Algum elemento químico Você não tem que ficar abrindo portas E saindo Porque esse carro Só anda na sua fábrica Praticamente Ele só Você levanta e sai Olha É bonitinho Ele tem um barulho É carro elétrico Isso aqui Ele é um motor elétrico Caramba Que da hora Peraí Então não gasta gasolina Gasta Que motor elétrico É isso aí Que gasta gasolina Aqui é só o barulho elétrico O carro não Ah Mas Você vem me vender ele É por causa que Ele usa Ele rende mais Eu vim te vender ele Cara Na realidade Vou ser sincero Eu fiz esse carrinho Pra vender pra você Ele é sua cara Ele encaixa perfeitamente Até na cor da NASA Ele tem cara mesmo Daqueles carrinhos Que ficam andando Nos bastidores de TV Tá ligado Aí ó Aí ó Você já pegou a fita Ele tem cara mesmo Mas quantos que ele custa Então Dalete Ó Eu tava pensando no seguinte Eu tava pensando em vender ele Por uma moeda de ouro E cinco de ferro Mas Mano Tu é bom A chegada do meu né Que tal o seguinte Uma moeda de ouro E três de ferro Tá meio carinho esse carro aqui Porque ele não é tão rápido né Então Dalete Na realidade Por incrível que pareça Ele é a mesma velocidade De todos os outros carros Porque ele tem O motor no nível pedra Que é o segundo nível Mas Se você quiser no futuro A gente pode negociar Pra melhorar ele Porém Daletinho Eu tenho uma coisa pra você Vou falar Olha Já que você não ficou Tão satisfeito assim Com a ideia E se Eu te oferecesse Um galão de gasolina Cheio de graça E o galão fica pra você Você só vem Comprar gasolina Quando tu precisar mais Agora Agora você tá falando Minha língua ali Deixa eu ver esse galão Ele tá cheio mesmo Mano Galão 100% cheio Olha Eu compro com uma condição Hum Me fala Ah Se um dia eu quiser dar upgrade Eu posso dar O meu carrinho de Golf em troca E mais a diferença E pegar um carro melhor Pode Mas Tem aquele Aquela coisa da vida Tu sabe que todo carro Desvaloriza Então tipo assim Na hora que você for trocar Ele não vai valer o valor cheio Vai valer o valor de um usado Mas Ainda Eu vou aceitar ele na troca Mas O que você não tá levando em consideração É que Nós estamos na pandemia E os carros estão valorizando A partir do momento que eu comprar Ele já vale mais Você já viu o preço De um Tesla Ele já vale mais Os carros elétricos É caros Os carros elétricos É caros Que Tesla Não Esse é Nazar Esse é Nazar Quantas moedas de ferro Uma moeda de ouro E três de ferro Deleitinho Toma E some da minha casa Que isso Que isso Tá bom Ó Deleitinho Vai e aproveita Precisa de qualquer coisa Mesmo Dá um toque Que nós conversa E te ajuda Fechou Fechou LG Olha Se furar o pneu Aí vem Ô Você vai dar na fábrica Não vai dar nos pregos É contigo Aí ó Se não cuidar da sua fábrica Com a sua Talvez você consiga abrir aqui Tchau Falou Quem diria Foi um grande sucesso Agora só precisa fazer um carro melhor pra mim Porém